A falta de ensinamento e os reis que se levantavam e que não temiam mais ao Senhor ou aqueles que começavam temendo a Deus, mas no decorrer do seu reinado acabavam tendo o seu coração corrompido, fazia com que as pessoas se inclinassem aos deuses que aquele rei ele passasse a adorar. Então estamos agora diante desse cenário e em pleno um cenário de apostasia, Deus ele levanta o profeta Elias, um homem que você não vai encontrar genealogia, você não sabe quem é o pai, você não sabe quem é a mãe de Elias, mas isso também é um motivo de nós nos alegrarmos porque isso mostra que para Deus utilizar alguém, essa pessoa não precisa vir de uma classe alta, de uma família real, não, Deus ele pode utilizar-se de alguém que nasceu em uma família pequena, aonde aqui na Bíblia não vai ser registrada a sua genealogia e isso mostra que Elias não veio de uma família muito importante, mas mesmo assim Deus se agradou em levantar um homem, provavelmente de uma família pequena e humilde e fez desse homem grande em um período que Israel mais estava precisando de alguém para confrontá-lo, para mostrar a verdade e mostrar também os seus erros e que eles precisavam de arrependimento e se voltar para o único e verdadeiro Deus. Então esta é uma mensagem maravilhosa de despertamento que não ficou restrita lá no passado, na época de Elias, essa mesma mensagem, ela se repete nos nossos dias e Deus precisa de homens e mulheres como o profeta Elias para confrontar o pecado e mostrar que existe um único e verdadeiro Deus que é o Deus que nós servimos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.